Ei, você! Ah, não, não dá um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão, se inscreve no canal. Valeu! Tá gravando, tá gravando, galera. Bom, saindo aqui da feirinha, legal lá dentro. Acho que eu consegui filmar um pouquinho lá, não quis filmar muito, porque... Só como é que é, né? A galera fica estranhando. Deixa eu guardar esse negócio aqui. Vamos embora. Vamos. Não, eu tava arrumando as coisas, esqueci. Ele tá lá na frente, né? É isso. Vamos dar uma volta de novo. Dá uma voltinha. Olha como é que é a parada aqui, galera. E sabe o que é engraçado? A galera respeita, ó. Olha, ele já voltou pra lá. Deixa eu parar aqui pra botar o endereço. Cara, eu tô achando que a corrente da minha moto tá frouxa. Tem alguma coisa estranha. Depois eu olho. É isso. Já volto, galera. Porque aqui não tem muita coisa pra mostrar. Porque a gente tá saindo aqui do lugar, né? Então, vou te fazer o retorno. Pega a primeira direita ali. Beleza. Vou ter que ligar o intercomunicador aqui, senão vai ficar ruim. Aí, galera. Vou achar aqui pra vocês. Deixa eu só ver se tá plugado aqui, tá? A gente tá indo pro outro lado agora da Brasília aqui, né? BR 450. E aí... Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona o trânsito aqui, né? É muito radar de 80, cara. Curioscredo. Mas, assim, a galera... O legal é que a galera respeita, né? Bem ou mal, a galera acaba respeitando. O caba aqui funciona. Eu não sei se você tá conseguindo ver alguma coisa. Eu tinha que ter olhado aqui pela câmera aqui. Com essa bolha... Toda suja. Hoje, quando... Quando eu chegar lá no hotel... Eu vou... No hotel, é mole. Na casa da Fran, lá do Alessandro. Eu vou pegar lá o bagulho pra limpar isso aqui, cara. Tá me dando até nojo. É muito inseto morto. É bacana, cara. E agora, assim... O Brasil é... Tudo plano, né? Tá reta. É diferente, né? Agora tá bem seco mesmo. Tá 25 graus e bem seco. Sem previsão de chuva. Tão cedo. Se chover, é só lá no final do ano. É isso. Tem um radar aqui na frente, ó. Enquanto começa a desenvolver uma velocidade legal... Tem que diminuir, porque tem radar. É osso. Cara, eu tô curtindo muito essa Tiger aqui. É a Tiger XCA 2020, né? Ela é bem, 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 bem superior à que eu tinha, antiga. Tô curtindo demais. Demais, demais, demais. Mas tinha diferente, cara. Dela, eu já botei na cabeça aí que eu vou pular pra uma... Provavelmente pra uma... Tag é 900, cara. Baixou muito de valor. Acho que tá agora. Dá pra pegar uma, entendeu? Vamos ver. Planejar direitinho, porque eu quero fazer a Tacama ano que vem. Então não sei se é a hora de trocar de moto agora, né? Bom, vou parar o vídeo aqui, galera. Depois eu... Depois eu volto com resenha. Já volto, galera. Fui. Aí, o... Torre das Flores, alguma coisa assim. Procurou um lugar pra parar. Então, eu acho que essa torre dá pra subir. Dá pra subir de elevador, porque eu não vou ter um parado de gente. Cara, essa aqui é bem mais tranquila do que a outra. A outra é osso. A outra é muito cheia. É. A outra é lá no centro. Caraca, a de cama do passarinho. É, tô lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. E eu vou jogar no maluco do maluco Lavao pra mim. Aí, a torrezinha aí, ó. Aí, galera. Vou subir aqui Esse burro aqui Olha que lindo Bora Vamos ver aqui como é É uma maniazinha Boa Marinha Caraca, é alto demais Eu pensei que você é alto Então, a outra antena é Só que a outra antena tem uma grade na frente Mas você fica vento, pega tudo Deixa eu ver aqui como é Aqui deve ter uma janela Legal, tem um visual legal aqui Achei que fosse ser mais aberto Mas tá bom Pelo menos dá pra conhecer aqui no lugar Pra ver Aqui ele já tá de volta Bom, é isso Tirar umas fotos ali O visual Bacana hein Fala galera Bom, chegamos aqui na torre de TV Procurou um lugarzinho pra estacionar Que que foi? Ah, se não é, agora é Mas pode parar aqui que ninguém mexe não Que maneiro né Seu destino está à direita Ai meu anjo, tá falando comigo Não ganha muita coisa não, demora muito tempo O que ganha é Outro tem um patrocinador bom ali É de clipe dele Tá tirando uma curada É da saudade Tá varei no visual aí Na verdade comprei um curso também Procurso do correzinho Ei, você Ah não, não dê um like aí no dedão aí Dá um like no dedão Se inscreve no canal Valeu Tchau Tchau